O que a fiscalização sanitária exige dos manipuladores de alimentos? Samara Vale responde, essa é a dúvida da Fabiana. Bom, a gente tem a RDC 216, que é a nossa legislação federal sanitária, a nossa legislação direcionada a serviços de alimentação, ela dispõe de regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação e ela abrange o serviço de alimentação como um todo. Então ela vai ter exigências em relação à estrutura, em relação à higienização, manejo de resíduos, abastecimento de água, controle de pragas, as preparações, a exposição do alimento, transporte, documentações e também a respeito dos manipuladores. E aí nesse ponto que a RDC 216 traz exigências para os manipuladores, ela foca em três pontos principais. Saúde dos manipuladores, higiene pessoal e também a questão de capacitação. Então, em relação à saúde, essa legislação sanitária, RDC 216, publicada pela Anvisa, uma legislação federal que se aplica em todo o Brasil, ela vai exigir que esses colaboradores façam exames periódicos que comprovem que eles estão aptos para manipulação de alimentos, tá? Geralmente, esse exame é feito anualmente, mas é a visa local que vai determinar isso. É o médico do trabalho que determina quais são os exames que serão realizados de acordo com a função. Então tem que verificar com o médico o que vai ser solicitado. Geralmente, é exame de sangue, exame de fezes, mas pode ser que o médico queira exigir outros. E também a legislação fala sobre os cuidados com o manipulador quando ele tem algum sintoma de enfermidade ou alguma lesão, ou ele se cortou ou se queimou. O ideal é que esse funcionário, claro, dependendo da gravidade do problema, seja encaminhado para o médico. E aí ele vai seguir as orientações médicas, o tratamento que for necessário. E se for algo ali mais pontual, um corte ou uma queimadura mais leve, esse colaborador vai ser afastado da função de preparação dos alimentos nesse período de cicatrização dessa ferida, desse machucado, para que ele faça outras atividades que não tenham contato direto com o alimento, tá? Então sobre saúde é isso. Sobre higiene pessoal, a legislação vai falar sobre lavagem correta das mãos, uso correto dos uniformes, vai falar sobre a questão de não usar adornos, unhas curtas, sem esmalte ou base, unhas limpas, na questão de não poder usar barba, enfim, de não ter objetos pessoais dentro da cozinha. Os cuidados para que o manipulador não seja uma via de contaminação e nem traga contaminação com ele, na sua roupa, nos seus objetos pessoais, nos seus adornos, enfim. E sobre capacitação, a legislação fala que o manipulador deve ser capacitado periodicamente, sempre que necessário, sempre que consultor, dono, gerente, se perceber a necessidade. Essa equipe tem que ser treinada. E tem três assuntos que são os principais, que são os obrigatórios, que é manipulação higiênica dos alimentos, higiene pessoal e doenças transmitidas por alimentos. Esse treinamento precisa ser registrado, tem que ter uma documentação que comprove, tá? Que essa equipe foi treinada. Para, no caso de uma fiscalização, o estabelecimento possa realmente comprovar que esses treinamentos estão sendo dados. Então, é isso que a fiscalização exige em relação aos manipuladores. Cuidados com a saúde, com a higiene pessoal e que eles sejam capacitados periodicamente. Espero ter te ajudado. Se ficou com qualquer dúvida, deixa aqui embaixo do vídeo. Não se esqueça, se inscreve no canal, deixa o seu like, clica no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem novos vídeos para você entender mais sobre consultoria de alimentos. A gente se vê no próximo. Até lá!